Música Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias Policiais militares prenderam quatro homens envolvidos em um homicídio ocorrido na noite de ontem, dia 13, no bairro da Compensa A vítima é uma adolescente que morreu com diversos tiros no local O Coronel Benevides irá falar mais sobre detalhes do caso A ocorrência de ontem foi justamente essa o ser Cidadãos e fratores atentaram contra a vida de um outro cidadão a essa suspensão forte Pelo fato de eles estarem portando arma de fogo E no momento da abordagem eles tentaram reagir Um deles apontou arma de fogo e fez missão de efetuar disparo contra a equipe da Polícia Militar Evadiu-se por dentro dos bairros de Becos Os demais foram totalizando quatro cidadãos e fratores que já são conhecidos Tem passagem pela polícia, tem registro Já são investigados por crimes de homicídios e roubos na cidade, são conhecidos E com eles foram pegos uma arma de fogo com sete munições sendo três deflagradas Armas brancas, celulares e uma contabilidade, um caderninho com contabilidade do crime voltado para tráfico de drogas São cidadãos conhecidos e de grupos rivais Mais informações sobre essas e outras notícias você encontra na nossa editoria policial Eu sou Geise Xavier do Portal Norte de Notícias